No próximo sábado, 18, o Santos recebe o Bragantino pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da vitória sobre o Juventude, na última terça-feira, 14, o Ave Negro Praiano se prepara para o confronto contra a equipe do interior paulista com um problema para o técnico Fabián Bustos resolver. O setor defensivo apresenta baixas e dúvidas. Com o lateral direito Madson fora de combate por conta de uma lesão na coxa esquerda e auro suspenso por conta de acumula de cartões amarelos, o Peixe deve ter improviso no setor, pois não há um lateral de ofício para a partida. A tendência é que Lucas Braga desempenhe tal função, pois já foi acionado na tarefa de atuar na lateral direita. No entanto, Bustos pode optar por Vinicius Baleiro ou até mesmo escalar mais um zagueiro. A informação é do Globoesporte.com. A zaga também preocupa o treinador, pois Marcon foi afastado por conta de lesão muscular na coxa direita e deixa uma lacuna na posição. Para ocupar o lugar do camisa 33 da Vila Belmiro, os zagueiros Emiliano Velázquez e Kark disputam a preferência de Bustos. Porém, nem tudo são notícias ruins. Leo Baptista não esteve à disposição na última rodada, mas voltou aos treinamentos nesta quinta-feira, 16, e deve pintar na escalação. Contudo, o Santos que vai a campo deve ter a provável escalação. João Paulo, Lucas Braga, Emiliano Velázquez, Kaki, Eduardo Bauermann e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Vinícius Zainocello e Sandri, Léo Baptistão, Conceco, Jogê Júlio e Marcos Leona.